Em você eu percebi... Não, eu percebi... Cabelo mudou, só o cabelo. Não, eu só percebi a cor, então... O cabelo engordou o cabelo de todo mundo, gente. Engordei, pô, tô falando de engordei. Aí é fácil. A Maria entrou totalmente boxé, a coxa malhada, braço forte, com quadradinho no abdômen. O Dani, se você olhar a foto do raio-x, você vai ver o cabelo negro. Você vai ver o cabelo negro. Sem definição, e o cabelo enrolou. E o cabelo era compridão. E o Rodrigão aumentou os braços. Aumentou? Aumentou. Aumentou de músculo, então. É. Porque tá malhado. Ele tá mais forte. Cara, eu vou te falar, eu não sei. Mais forte de gostoso ou de gordo. A feição do rosto tá diferente do início do programa pra agora. Tá mais bonito, eu acho. Barba, né? Não, tá com cara de mais velho. Tá mais bonito. A barba tá maior, cara. Você, o que mudou em você, foi que você criou um pouquinho de buchinho. Você realmente... Buchinho aonde? E o cabelo. Buchinho aonde? Você ficou menos forte. Realmente, eu não entendo. Magro, né? E com mais carinha de novo.